Olá, rapazinhas! Aqui quem fala é a Duda. Esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva. Bom, gente, eu estou aqui oficialmente para falar para vocês que o VEDA voltou para esse canal. Isso mesmo. Ano passado, 2023, não deu para fazer o VEDA porque eu estava na correria com a universidade e tudo mais. E esse ano não tenho mais universidade, então vai dar para eu gravar para vocês. Apesar de eu estar na correria com os meus livros, dá para eu gravar os vídeos para vocês. Então, nesse mês de agosto vai ter 31 vídeos direto aqui no canal com temática de pouco pop, com temática de livros, com temática de vlog lá em Nova York, em Manhattan, que eu sei que vocês gostam muito. E é isso. Eu vim aqui falar para vocês que o VEDA vai voltar e eu estou muito feliz com isso porque eu adoro fazer VEDA. VEDA e vlogmas são os vídeos que eu mais gosto aqui no canal porque é quando eu paro e eu mostro as coisas mais incríveis daqui de Nova York para vocês. E também coisa do meu dia a dia, né? Que nem aqui no VEDA vai ter vídeo aqui no meu quarto, vai ter vídeo lá em Manhattan. Então, vai ser uma mistura de tudo do meu mundo, né? Para vocês. Então, é isso. Eu estou muito, muito feliz que eu vou conseguir fazer o VEDA. Ano passado eu fiquei um pouco chateada que eu não consegui fazer porque eu queria ir em muitos lugares, essas coisas. Mas, basicamente, o VEDA do ano passado vai passar por esse ano e eu espero muito que vocês gostem. Eu escutei vocês, então já tem vídeo de Funko Pop planejado para trazer aqui para vocês, que vocês me imploraram para eu trazer o vídeo de Funko Pop de volta para o canal. Então, eu vou atualizar para vocês, né? A minha coleção aqui dos Funkos que eu tenho no momento. Vídeo de receita vocês também me pedem, mas eu quero avisar vocês que os vídeos de receita, eles não estão mais nesse canal. Esse canal aqui, ele está mais focado para vlog, então os vídeos de receita, ele está no meu canal chamado Culinerds da Eduda, que é o meu canal, né? Era o quadro que eu tinha aqui no canal, que chamava Culinerds, só que agora ele tem um canal separado só para ele, então se você ainda não é um inscrito lá, vou deixar aqui na descrição para vocês e vou deixar um videozinho último que saiu aqui no cards para vocês também irem lá conferir, que se você quiser receitinhas do nosso mundo, universo, geek, e que é só vocês irem lá conferir o Culinerds, o canal, que eu posto toda semana uma receitinha nova para vocês. E sobre o livro, né? Sobre livros da Eduda, também tem o canal separado, que eu acabei de falar o nome do canal, né? Que é o Sobre Livros da Eduda, mas nesse VEDA eu vou trazer um pouquinho mais sobre livros, mas não vai ser muito não, vai ser só uns detalhezinhos, porque agora, né, eu sou uma escritora publicada de forma independente, eu publico meus livros na Amazon, então eu vou fazer um vídeo, algumas coisinhas assim, mais falando sobre os meus livros para vocês. E é isso, gente, esse vai ser o VEDA de 2024, recheado de Duda, recheado de Nova York, recheado de Funko Pop para vocês, serão 31 vídeos direto, todos os dias, às 7 horas da noite, aqui no canal para vocês, para dar tempo de eu gravar durante o dia, editar e postar para vocês. Então, é isso, eu espero muito, muito, muito de verdade que vocês gostem desses vídeos, eu separei com muito carinho para vocês, e é isso, não esqueça de deixar o like, se inscrever, também, manda para os seus amigos, que eu vou fazer o VEDA esse ano, então vai ter bastante vídeo aqui, se você tiver alguma sugestão ou alguma coisa que você gostaria de ver de Nova York, ou algum outro estilo de vídeo que vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal, deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar ler a sua sugestão. Oi, gente! Viva! E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade, se vocês gostaram, deixe um like, se inscreva no canal, como eu já disse, isso é muito importante, porque aí ajuda o YouTube a divulgar o meu vídeo, para mais pessoas cada vez mais conhecerem aqui o conteúdo. Lembrando que, esse ano, em novembro, o canal vai completar 10 anos que está aqui, que ele existe, então, realmente, se você quer dar um presente para mim, é a sua inscrição nesse canal. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Beijinhos, e eu vejo vocês amanhã, no próximo VEDA! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto